Vou pedir pra você lutar Vou pedir pra você lutar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você lutar Vou pedir pra você lutar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente anda Não precisa viver Só se quer amar Se quer amar Se quer amar Que vem com a terra Eu te amo 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 É o amor Por essa manhã inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não quer sem dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Já vou morrer É o dinheiro, ganhando o nosso cérebro Só me desprezo, no mundo inteiro Não quer o dinheiro, não quer o dinheiro Só se quer amar A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não quer sem dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Gritando o inteiro, não quer o dinheiro Só se quer amar A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não quer sem dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Só se quer amar, se quer amar Só se quer amar, se quer amar Só se quer amar, se quer amar Gritando o inteiro, não quer o dinheiro Só se quer amar Só se quer amar, se quer amar